O treinamento hoje, sábado, projeto social Fortaleza Paz, PSFP, pessoal do sub-15 aí treinando aí, fazendo a parte de aquecimento, a parte física, daqui a pouco a gente vai lá para a quadra para trabalhar, fazer o trabalho com bola, tá bom? A parte física é muito importante para que vocês possam realmente estar bem, né? Hoje em dia, futebol, praticamente 70% aí é parte física, físico, né? Então tem que estar em disco do seu corpo, tá bom? Um abraço, tchau!